Música Empresas afetadas por desastres climáticos, incêndios ou qualquer evento que inviabilize a atividade econômica terão dois anos para quitar o ICMS. É o que prevê projeto aprovado pelos deputados estaduais e que segue para a sanção do governador. A medida será aplicada no mês em que foi registrado o imprevisto. Para ter acesso ao benefício, o contribuinte deverá comprovar a ocorrência por meio de laudo pericial. Música Música Música